Pra quem não sabe, eu tenho um cachorrinho, que é o meu filhinho, que eu amo muito de paixão. E ele se chama Woody. Eu escolhi esse nome por causa do meu desenho favorito, que é Toy Story. O cowboy Woody. Eu sei que o primeiro filme do Toy Story foi em 1995, eu sei que é mais antigo. Mas o último foi em 2019, então não é tão antigo assim. Porque é um filme atemporal, é um desenho incrível. Eu tô falando isso porque eu fico revoltada quando eu tô passeando com o Woody. E aí vem me perguntar o nome dele e eu falo, Woody, o cowboy Woody. E a criança não faz ideia. A criança simplesmente, muitas vezes, nunca assistiu Toy Story na vida. Na pequena vida dela, que deveria ser de muitos desenhos, ela nunca assistiu Toy Story. Toy Story. Geralmente quando me perguntam o nome de Woody, é um adulto que reconhece. E aí pra criança, eu tento mostrar a ela um mundo melhor e falo, é o Woody, o Woody do Toy Story. Sabe Toy Story? Dos bonequinhos que tem vida. Achando que a criança vai falar, Ah, Woody, o cowboy Woody, tem uma cobra na minha bota aí. Nada menos que isso, mas não. Caso você também não saiba quem é o Woody e nunca tenha assistido Toy Story. Ele ficou com raiva, ouviu? É esse daqui, esse pessoal feliz. Vai assistir Toy Story, minha filha. Vai assistir. E aí E aí E aí E aí